Bom dia, meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando as comprinhas que eu fiz na 25 de março. A sugestão de fazer um vídeo de compras, assim, foi da Silvana Telles, que ela segue a gente no canal do YouTube e ela fez um comentário aqui embaixo, no vídeo de pedreiras, pedindo pra que eu fizesse a apresentação das coisas que eu comprei. Porém, a gente não foi, assim, pra fazer compra em pedreiras, sabe? A gente tá pesquisando coisas pra nossa decoração do apartamento ainda, conhecendo novas cidades que trabalham com esse negócio de decoração e artesanato e fazendo vídeos pra vocês mesmo, né? Pra quem faz vídeos mesmo, a gente chama isso de vlogs. Então, vlogs sobre a cidade. E aí a gente não fez nenhuma compra, não sei, de uma lembrancinha ou outra pra minha sogra, pra minha cunhada, que eu posso até colocar uma foto pra vocês depois, pra vocês verem. Porém, eu não consegui filmar, né? A gente chegou lá de pedreiras, foi buscar a minha filha na casa da minha sogra e aí, assim que a gente já pegou ela, a gente já levou os presentinhos. Então, ficou muito, assim, rápido, não deu pra fazer nenhuma filmagem, nenhum comentário. Mas aí eu vou fazer, então, o vídeo hoje sobre as compras da 25 de março e sua região, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Não são coisas só pra casa, são coisas, itens pra casa e pessoal, embora você encontre de tudo na 25 de março. E até um vídeo pra ajudar quem não é de São Paulo, assim, quem vem de fora de São Paulo ou quem é de São Paulo, mas não tem o costume de ir na 25, eu acho que vale a pena, tem muita coisa interessante por lá. São coisas, assim, que você não sente muita falta em casa, mas a partir do momento que você vai na loja e vê, você acaba querendo comprar, sabe? É até perigoso pro cartão. Vamos lá? Então, segue comigo. Ó, gente, essa daqui são capas de almofadas, tá vendo, ó? Que eu comprei também ali naquela região, vou pôr o endereço pra vocês. Elas vêm com um zíper embutido, aqui, ó. E são duas capinhas de almofadas por R$10,00. Então, assim, ela é um cinza chumbo, tem esses detalhes em arabescos e dourados. Não serão as almofadas que eu vou deixar sempre na minha sala, as capas das almofadas, eu pretendo dar uma cor, porque o meu apartamento, ele é muito neutro. Só que, assim, a princípio, enquanto a gente não compra o quadro e as almofadas e as capas de almofadas, eu resolvi comprar essa daqui pra deixar ali, sabe? Deixar mais arrumadinha a sala até então. Porque a gente acha que vai demorar um pouco mais pra gente conseguir fazer essa decoração na sala também. Então, essas aqui são as capas da almofada. Comprei esse daqui numa outra loja, essa loja já é mais, assim, fica mais fácil de eu lembrar de cabeça. Mas todas as lojas eu vou colocar aqui embaixo pra vocês, depois pra vocês pegarem o endereço. Essa loja aqui eu comprei, chama Mundo das Novidades. Eu adoro ir nessa loja, eu gosto muito mesmo. Não tô ganhando nada pra falar sobre a loja, tá, gente? Antes que me perguntem. Não é nenhum comercial dela, mas eu gosto demais. Ela vende coisas, assim, que realmente acho que é novidade. Por exemplo, ó, esse tapoer aqui. Embora tenha outras lojas, acho que a Dunes também vende. Ó, esse tapoerzinho, que ele é bem fininho, ó, bem compacto pra você guardar. Ele vem, inclusive, com a tampinha dele, tá? Ele fecha bem. Ele é desse tamanho pra você guardar no armário. Dá pra você colocar vários desses. Mas na hora de você usar mesmo, ele aumenta o tamanho, ó. Ele aumenta de tamanho. Então dá pra você colocar muita coisa aqui dentro pra guardar na geladeira. Por exemplo, se sobra um pouquinho de alimento aí que você não quer guardar em panela, eu mesmo não gosto de guardar em panela. E aí você consegue colocar nesse tapoerzinho e guardar na geladeira. Então, super bacana, super barato. Tem de várias cores. Azul, rosa, verde. Várias cores, assim, chamativas. Não tem cores neutras. Mas eu acho que vale a pena. Então, trouxe até mesmo pra mostrar pra vocês. E depois, é lógico, vou usar. Na mesma loja, gente, eu comprei essa garrafinha térmica que vocês já conheceram. Uma atividade, pra quem acompanha os outros vídeos antigos, numa atividade que eu fiz de premiação de janeiro. Premiando algumas pessoas do nosso canal e algumas pessoas da comunidade, ó. Que participam muito com a gente. E eu comprei essa daqui pro Vinícius, que é uma pessoa que ajuda muito a gente na comunidade. Muitas pessoas trocam informação lá. Até por isso que eu convido vocês pra participarem do canal Bem-Vindos ao Nosso AP. Uma comunidade dentro do Facebook. Porque, assim, não fica só o que eu digo, gente. Lá tem muita troca. Eu aprendo muito com o pessoal de lá também. Então, assim, às vezes você tem uma dúvida ou quer postar uma foto da sua casa e eles lá ajudam. Só que o Vinícius, ele trabalha nesse ramo de decoração de interiores. Ele mexe muito com o apartamento e tal. Ele faz projetos, enfim. E as pessoas têm, às vezes, algumas dúvidas, colocam lá. E ele, por gosto, tá, gente? Ele não cobra nada. Nem da gente da comunidade. Nem das pessoas que publicam lá. Ele dá uma assessoria da forma que ele pode por lá pra tentar ajudar a pessoa a achar algumas novas soluções, né? E comenta também sobre algumas tendências do que tem sido usado aí nesse ramo de decoração e de reforma. Então, eu comprei esse daqui até como uma forma de agradar, né? De dar um presentinho pra ele. Porque ele tem ajudado muito lá, sem cobrar nada, realmente. E tentando ajudar a gente também, ajudar as outras pessoas. Essa daqui, ó, é uma canequinha. Ela é de plástico. Comprei pra minha filha. Pensando na minha filha, ó. Ela tem vários temas na loja. Esse teminha aqui... Deixa eu ver se assim fica mais fácil. É um tema de passarinhos, ó. Bem legal. Esse canudo não sai da caneca, ó. Com exceção a você abrir a tampa. Por quê? Porque ele tem um enrugadinho aqui na ponta, ó. Ele tem um enrugadinho aqui na ponta. Que não deixa ele sair. Então, assim, acho que é mais difícil de ela sujar, né, gente? Ela tá na transição de sair da mamadeira pra vir pro copo. Então, eu achei esse daqui bem legal. Ela gosta de passarinhos. Tudo é bonitinho. E conforme você coloca um suco aí, por exemplo, o suco de morango, ele fica bem vermelhinho. Então, fica bonitinho também. E dá pra gente levar isso daqui junto com ela pra piscina, enfim. Então, achei bem bacana. Acabei comprando. Pra decorar o quarto dela, gente, eu comprei esse despertadorzinho. Tudo que tá aqui bem embalado, a maioria eu tirei da caixa pra, assim, mostrar mais fácil pra vocês no vídeo. Não deixar o vídeo muito extenso. Esse aqui é um despertador. Ele funciona bem, tá, gente? Ele funciona bem. Ele tem a pilinha e tal. Eu comprei como forma de incentivo, porque ela tá começando a aprender nas escolas os números. Então, aqui tem a sequência dos números. Também pra ela ter um objeto bonitinho de decoração, eu comprei rosa, que é a cor do quarto dela. E também... Assim, gente, ela é engraçada. Minha filha, ela sempre fala, mãe, que horas são? Cinco horas? Eu não sei porque que ela se esmoqueia cinco horas, hein? Mas é bem legal, porque acaba que, eu acho que incentiva, sabe? Esse contato com o mundo, assim, acaba fazendo eles terem essa percepção. Então, eu vou tentar ensinar isso pra ela aqui em casa mesmo, tá bom? Outra coisa que eu comprei, que não parece ser tão útil assim, mas eu gostei, é esse bombeador aqui, ó, de água. Você bombeia aqui embaixo ele, tá, gente? Bombeia aqui, você coloca um pouquinho de água nesse refil, tá? E aí você bombeia e depois quando você aperta aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó, no vídeo, mas... Ó, ele solta um pouquinho de água. Ó, deixa eu ver. Acho que tá saindo, né, gente? Acho que tá dando pra ver, ó. Pelo menos fazer assim, ó, pra mostrar. Ele bombeia um pouco de água e dá uma sensação de refrescância, né? Por que que eu comprei isso daqui? Pensei de levar pra piscina quando ela for com a gente, pra ela usar na praia, sabe? Quando começa a arder o rosto por conta do sal mesmo, da água. Aí eu pensei em levar isso daqui, é uma coisinha simples, super barata também. Dá pra pôr no pulso, assim, ó. E como ela é criança e gosta disso e brinca, eu achei que fosse legal e trouxe pra casa. Na verdade, acho que isso daqui custou uns 10 reais, tá, gente? Então é assim, ó, o produtinho, ó, tá? Ele é bem legalzinho, coisa chinesa, barata e legal, assim, gostei. Outra coisa que eu comprei, gente, foi essa outra garrafinha térmica. Como eu disse pra vocês, eles trabalham com várias variedades. Essa daqui só é desse tipo, dessa garrafinha térmica. São quatro cores diferentes. Tem garrafinha de Paris, metalizada. Nossa, tem muita coisa. Mas eu comprei essa garrafinha térmica aqui, ó, no tema de vaca, tá? Ela também é dessas garrafinhas de térmicas individuais. Eu comprei ela pensando em mandar pra minha amiga Evelyn Hagley. Eu não conheço ela pessoalmente, mas ela é uma vlogueira. Eu assisto muitos vlogs dela. Até vou colocar o link do vídeo dela aqui pra vocês, do canal, né, dela aqui pra vocês, se vocês quiserem conhecer. Às vezes eu dou muita risada porque ela coloca muitas coisas, assim, engraçadas, uns temas pra discutir sobre sogra, família, esposo, namorado, ex-namorado. Essas coisas assim, que são muito interessantes. Eu dou muita risada. Parece, assim, que você se vê naquela cena. E ela chama esses vídeos de babados da vida. As pessoas podem falar o tema e ela vai lá e faz um vídeo sobre o tema que a pessoa pediu. Então, acho super legal. E eu vou tentar mandar isso pra caixa postal dela porque ela sempre chama que é a mulher que dá em cima do cara que é casado, que já tem namorado, tudo de vaca. Então, ela gosta, ela usa muito esse tema de vaca. Aí eu comprei esse daqui e pretendo mandar pra ela lá no canal dela, se Deus quiser, daqui uns dias. Aí, gente, outra coisa que eu comprei que eu achei muito interessante é que eu tô pra fazer um trailer do nosso canal. E no trailer do nosso canal, logo vocês vão estar aí vendo o trailer do nosso canal, se Deus quiser. E pra usar no trailer mesmo, eu queria algo que lembrasse a nossa comunidade de reformas e de decoração e do vlogs também. Então, eu comprei essas latinhas aqui, ó, que elas são parecendo latinhas de tinta, tá vendo? Comprei numa loja que vende coisas pra fazer festas infantil. E aqui tem o grandão e o pequenininho, ó. Esse daqui é R$9,00 e esse daqui é R$7,00. Eu comprei na Raso, essa loja Raso, ela fica na Barão do Duprá. Junto com essa loja Mundo das Novidades também fica na Barão do Duprá. Então, o que acontece? Desculpa. Na verdade, eu comprei essa daqui na esquininha da Raso, que agora é uma nova loja deles. Eles têm na Barão do Duprá e tem uma numa esquina, virando ali da Jafé pra Barão do Duprá. Então, eu comprei essa daqui, eles estavam colocando preço ainda, eles estavam colocando os produtos na vitrine ainda. E eu parei lá e falei, não, vou comprar, vou conhecer a loja e já vou comprar. E comprei. A intenção depois, gente, é colocar uma velinha, uma velinha menor. Não dá pra acender a vela, né? Porque no caso aqui, ó, gente, ela é um plástico. Aqui e aqui é um metalzinho mesmo. E aqui também é um metal. Só que, na verdade, assim, a intenção é colocar a velinha e usar pra decoração depois, tá? Acho que vai ficar muito parecido com a proposta que a gente tem, tanto do canal, quanto assim, de decoração aqui em casa. Então, achei que ficou bonitinho e acabei comprando. Tá? Outra coisa que eu comprei, gente, agora lá eles estão vendendo muita coisa pra Páscoa. E eu pensei em comprar alguma coisa pra professora da minha filha e pras auxiliares dela. Então, eu comprei esse coelhinho aqui, ó, que eu achei muito fofinho. Esse coelhinho, ele vem com as patinhas, assim, ó, em pelúcia e os bracinhos em pelúcias. E esse daqui, ó, uma telinha que você pode colocar, um bombom. No caso, eu quero colocar um sonho de valsa pra preencher ele, ficar durinho, assim, com o corpinho mais rígido, né? E colocar uma mensaginha pra elas de Páscoa e mandar. Então, no caso, tinha de várias cores. Eu comprei uma rosinha pra ficar diferente pra cada uma delas. Um azulzinho também, que é uma gracinha. E um laranjinha. Aqui nesse eu coloquei até um sonho de valsa pra ver, ó. Tá vendo? Esse daqui, mas a intenção é encher eles de sonho de valsa. Eu paguei em cada um 11 reais, tá? E foi numa lojinha também que eu não me lembro o nome. Eu vou me ir embora, eu já tenho ido várias vezes lá. Eu vou colocar pra vocês também. Olha que gracinha, gente. Então, eu comprei os três. E eu vou colocar o sonho de valsa nos três, sem encher. E mandar mensaginha pra elas. Aí, gente, pra deixar um pouquinho mais charmoso, eu comprei essas sacolinhas aqui, ó. Pera aí, deixa eu colocar desse lado, pra começar a gente ver o tempo. Ó, são tudo de coelhinho de Páscoa. Tá vendo? A sacola é um pouquinho grande, porque ainda tem que abrir essa parte aqui. Mas ela vai ficar muito grande mesmo, apenas pra esses coelhinhos, assim. Mas é que eu comprei a primeira sacola pra depois ver os coelhinhos e gostar dos coelhinhos. E eu não quis voltar na loja pra poder fazer a troca, né? Já tinha subido muito a ladeira pra eu voltar lá e fazer a troca. Então, aqui, assim, ó. Tem outras medidas também, ó. Disponíveis. Pra vocês verem, eu comprei o tamanho grande. É uma pena, mas assim, eu acho que vai dar um charminho, pelo menos, pra entregar os coelhinhos com os sonhos de valsa. Outra coisa que eu comprei, gente, pra Páscoa, é essas patinhas aqui da Cromos. São adesivos. Eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas elas já vêm cortadas, assim, em volta. Porque eu quero ver se eu faço uma atividade com a minha filha. Eu vou até esconder isso pra ela não ver. Como se o coelho tivesse visitado a gente aqui em casa, escondido o ovo dela. E eu vou colocar ela e meu sobrinho, né? Que também é meu afilhado, o Eduardo. Pra brincar e encontrar o ovo junto. Eu acho que um vai incentivar o outro a procurar seu ovo. E eu paguei nesses adesivos, ó, cada cartela deles, R$3,20. Tá vendo? R$3,20. Então, muito baratinho. Acho que vai valer a pena eu fazer essa atividade com eles. Então, acho que é legal incentivar a criança a fazer essas atividades, assim, pra quem vai dar o ovo, tá? Fazer uma brincadeira, né? Fazer um dia familiar ser mais legal, assim, mais engraçado. E aqui, gente, ó, comprei essas tags. Sabe o que nem o pessoal usa pra aniversário? Então, comprei essas taguinhas aqui. São pra colocar as etiquetinhas, na verdade, né? De quem tá doando o ovo, dando o ovo. E a gente quer fazer algumas entregas de ovos aí. Então, eu comprei essa cartelinha, acho que é R$3,50. Não, é R$3,20 também, ó, da Cromos. Tá vendo? Pra eu colocar pra professora da minha filha, pro pessoal, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha sogra, tudo identificado com o nome dela também. Acho que ficou bonitinho. Tem vários adesivos, cada um de um jeitinho. Bem bacana também, tá? Outra coisa que eu comprei, gente, que eu ainda vou dizer pra vocês o que eu vou fazer. Ainda não sei exatamente o que eu vou fazer. Mas são com esses ovinhos aqui, ó. Eu achei muito bonito. São da cor azul, meio esverdeado, tá vendo? O roxinho e o rosa. Eles vêm com essas argolinhas aqui, até pra decoração, tá vendo? Eu ainda não sei que atividade que eu vou fazer com eles, ou se eu vou usar apenas pra decoração. Mas eu comprei na loja. Vem esse ovão, assim, ó, transparente com esses mini ovos, tá? Então, no caso, eu paguei R$35,00, ó, nessa caixa toda. Ele vem 24 unidades. Tá vendo? 24 unidades. E aí a gente vai ver se vai fazer uma decoração. Minha irmã também é super criativa. Eu vou combinar com ela se a gente vai fazer isso junto com as pegadas, se a gente vai fazer uma decoração de mesa, o que a gente vai fazer. Mas é com essa intenção também, com o tipo de Páscoa. E depois, gente, é que nem árvore de Natal. É só você guardar e usar no outro ano, né? Então, é muito legal. Eu realmente gosto dessas coisas. Além disso, eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês, que é super simples. Mas, ó, é uma cola líquida, tá? Cola escolar, como qualquer cola. Mas eu coloquei isso aqui, ó, ao meio de tudo, gente. Pra eu poder falar, principalmente pra quem não é de São Paulo. Essa cola eu comprei no Armarinho Fernandes. O Armarinho Fernandes, são várias lojas, tá? Ela é uma loja muito grande, que ela vende material escolar. Realmente, tudo de armarinho. Material escolar, coisa pra festa, produto de limpeza, de beleza. É um armarinho enorme, com muitas coisas, muitas variedades. Brinquedos, então, a gente tem desde o mais simples ao mais chique, assim. E o legal deles são os valores, gente. O valor, eu acho que por ele vender por atacado e tal. Você não compra em atacado, mas, assim, ele deve ser um revendedor de atacado. De grandes compras, assim. Então, fica muito barato o valor que vocês pagam lá. A gente, eu adoro ir lá. Assim, eu fiz a compra de material de escolar da minha filha lá também. Eu não fiz grandes compras, porque a escola dela não traz aquela lista enorme. É mais o que eu gastei com ela, mais a pochila. Mas, assim, o resto, gente, que eu comprei, eu pude comprar, eu comprei lá. Então, acho que fica a dica pra vocês de procurarem as coisas no Armarinho Fernandes. Então, por isso que eu coloquei isso daqui, apenas pra eu não esquecer desse detalhe. E ele fica na 25 de março. Embora tenha na região ali, embora tenha na região ali por perto, algumas outras lojas dele também. E vale a pena conhecer. Comprei esse daqui, ó, no shopping do Prá. Tá vendo? São letras com os bichinhos, animaizinhos e tal. Que eu pretendo, gente, colocar na agenda da minha filha, uma por dia. E aí, mostrando pra ela os bichinhos, ela adora essas coisas. E são super coloridinhos, é bonitinhos e tudo, tá vendo? Paguei apenas 11 reais. Quando eu falo de shopping da do Prá, gente, vocês podem imaginar que existe um shopping lá. Na verdade, não. É um nome, tá? O letreiro lá em cima é shopping do Prá. Mas é como se fosse uma galeria de várias lojinhas de coisas chinesas, assim. Então, você vai lá, você vai encontrar de tudo. Desde maquiagem, produtos de cabelo, papel de parede. Enfim, é uma infinidade de coisas. Você entra nessa galeria e você consegue encontrar. Então, eu comprei esse daqui justamente pra fazer um colorido na agenda dela. Pra dar, sabe, uma cor. E também ela já ir assimilando, né, gente? A abelha é com A e é um bichinho e tal. E aí, a zebra é o Z e o L de leão. Enfim, tá bom? Então, acho que vale a pena. Se vocês quiserem comprar de outros temas, por exemplo, de frutas, de números, coisas de zoo. Coisas assim, até pra decorar o quarto lá tem bastante disso daqui. São vários, tá? Eu até peço desculpa pra vocês de não ter filmado e ter tirado foto, assim. Mas é que a maioria das lojas não permitem isso, né? Então, eu não fiz. Mas se vocês quiserem algum vídeo mostrando, assim, como que pega o metrô, como que põe a fichinha do metrô. Enfim, tudo isso, gente. Pra vocês chegarem aqui e não ficar perdidos em São Paulo. Ou não se perder, ou já ir direto nas lojas. Ah, tal, tal loja vende isso. Me avisa, gente. Coloca aqui no comentário. Se alguém comentar e os outros começarem a dar curtir, eu reparo muito nisso. Eu vou atrás disso pra poder ajudar vocês nessa questão também, tá bom? Eu tô há quatro anos em São Paulo. Pouco eu tenho ido. Agora eu tenho começado a ir mais constantemente. Mas, embora eu tenha esses quatro anos... Opa, tem alguma coisa viva aqui. Embora eu tenha esses quatro anos aqui em São Paulo, eu tenho ido pro centro. Eu também tô aprendendo muita coisa. Eu vou mostrando pra vocês essas coisas. Inclusive, eu vou pôr um vídeo pra vocês aqui de uma máquina que tem muitos locais, assim, de metrô. Que é uma máquina que... Como se fosse de alimento, sabe? Como você coloca aquele dinheiro e cai a latinha ou cai um chocolate, alguma coisa assim. Uma máquina que tem na situação do metrô que você dá um valor pro livro que você quer comprar. E aí são vários livros lá, todos embaladinhos. Você pega o livro e leva embora e começa a ler dali mesmo. Entendeu? Então, eu acho bem bacana essa intenção de incentivar a leitura também. Feita aí nesses locais do metrô. Aí, gente, também comprei essa blusinha aqui, ó. Comprei uma blusinha do Camelô, tá? Da Jack Janus. Ela é tipo uma regatinha. Ela é bem simplinha, mas pra usar em casa. Tá vendo? É bem bacana. Nesse tempo quente, assim, é uma malinha gostosa. Bem fofinha. Bem... É... Ela é bem fresquinha mesmo. Sabe? Então, dá pra usar bem em casa. Paguei R$15,00 em cada uma delas. Comprei essa daqui também, que é tipo um iteminha da Mini. Ó. Achei uma gracinha também. Tá vendo? Eu achei bem bacaninha também. Da mesma malha. Super tranquilinha. Comprei até da Mini, porque o paninho era um pouquinho mais grosso que as outras. Tá? Pra lavar na lave-sec e tal. Não estragar tão rápido. E aqui é uma calça também, ó. Daquela tipo... É... Uma linha fina também. Super confortável pra ficar em casa. Ela vem com os dois bolsinhos na lateral. Tá? E vem até com... Como que fala? É... Ah, essa daqui não tem. É que eu comprei duas, gente. Da outra vez eu tinha até um fiozinho que você puxava aqui. Mas, ó. Ela é bem fresquinha. Bem gostosinha. Tem de vários tipos de estampa. Paguei nela 30 reais. Começou com 20. Era 20. Aí no Natal foi pra 25. E hoje tá 30. Então tá subindo. Acho que a procura também tem aumentado lá. Tá bom? Aí, gente. O que eu comprei mesmo? Ah, não. Desculpa. Eu sei falar. Essa blusinha também comprei lá. Não é de um camelô. Não sei se vocês conseguem enxergar aí direitinho. É de um cachorrinho. Ó. De um cachorrinho. Achei uma graça. Paguei 15 reais. Não, 17 reais nela. Não é do camelô. Mas fica na rua ali da 25 de março também. É uma lojinha que vende várias blusinhas. Vestidinhos bem legais. A preço muito barato. E aceita um cartão também. Então é super tranquila comprar nessa loja. Se eu conseguir identificar a loja depois vendo no Google Maps. Eu coloco aqui também o endereço pra vocês. Achei super legal. E acho que eu vou começar a ir mais nessa loja também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Olha que bacaninha que eu comprei, gente. Clique em gostei. Pra ajudar a divulgação do vídeo também. Então tem aí um botãozinho aqui embaixo. No vídeo. Eu não sei se é aqui desse lado ou desse lado. Mas tem um botãozinho de gostei. Então clique em gostei. Se vocês não são inscritos no nosso canal. Se inscrevam no nosso canal. Ajudem a gente a crescer um pouco na comunidade. E assim, eu quero agradecer também. Porque a gente tem crescido muito bem. Somos 700 inscritos agora. Gente, 700 inscritos. São muitas pessoas. Eu jamais imaginei chegar nesse número de pessoas. E eu espero crescer um pouco mais também agora. Tentar divulgar melhor. Até pra ajudar a gente na comunidade. E o pessoal da comunidade também ajudar quem é do canal. Então eu agradeço a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais informações sobre a 25 de março. Sobre o Brás. O que comprar. Onde ir. Quando ir. Que dia da semana e horário. Coloquem pra mim. Pergunte sobre os trens. Os metrôs. Enfim. Se vocês quiserem qualquer coisa assim. Comenta pra mim. Pra eu saber exatamente o que vocês gostariam de saber. E eu faço um vídeo depois mostrando isso pra vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida. Pode escrever. Eu agradeço a todos pela companhia. Por assistirem. E por estar aí junto comigo. Me aguentando falar, 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 falar o tempo todo. Um beijo. Tchau, tchau.